Vem pra cá agora, porque é o seguinte, nós acabamos de receber aqui, pode colocar aqui pessoal, o Luquinha que está lá na direção hoje, pode colocar aqui pra mim, porque é o seguinte, a gente acabou de receber aqui que a Polícia Federal fez uma apreensão de mais de 5 toneladas de maconha, 5 mil quilos de maconha, olha isso gente. Isso aqui sim é venda no atacado, isso aqui é venda de drogas no atacado, porque era quantidade, não é nem tablet, já é em caixa. Quantos tabletes tem dentro de uma caixa dessa aqui, por exemplo? Isso aqui é o atacado da maconha, é impressionante, isso aqui provavelmente era uma residência que era feita como centro de distribuição. Essa apreensão aconteceu em Ponta Porã, hoje pela manhã, aconteceu uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais do Mato Grosso do Sul, o BOP, e também o Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, BP Choque, onde foram apreendidas aproximadamente 5,5 toneladas, ou seja, 5 mil e 500 quilos de maconha, em um barracão na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O local era utilizado para armazenamento da droga, que posteriormente era transportada por meio de caminhões até a região sudoeste do país. Havia apenas um indivíduo que estava fazendo a segurança do local, o preso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã para ser lavrado, então, o alto de prisão. Olha, gente, mas é impressionante a quantidade de drogas. 5 mil e 500 quilos de maconha. Volta, consegue botar a fotinha lá para mim, Lucas, por favor? Daquele monte de caixa, olha aí. E, caramba, gente, 5 mil e 500 quilos de maconha apreendidos hoje pela manhã. Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, todo mundo junto nessa operação para fazer, então, essa apreensão. E, obviamente, o setor de inteligência da polícia estava fazendo monitoramento desse local e esperou o melhor momento para fazer o atraque, para fazer o maior número, para prender a maior quantidade possível de drogas, de maconha.